Pode tu vir, pode podcast, com o Papai Joel, com o Adri Santos. Fala galera, fala papai, dia de clássico, aí papai gosta, hein? Rei do Rio, Botafogo recebe o Flamengo no estádio Newton Santos pelo campeonato carioca, e eu quero saber o quanto a perda do título da Supercopa no último domingo pode afetar o trabalho do Paulo Souza, papai, que acha que ele está pressionado ainda mais com um clássico pela frente? Impressionante ele está todo dia, meu irmão. É Flamengo, a torcida está pé da vida, é clássico, já não é o primeiro da tabela, eu não sei não. Olha o que eu falei lá atrás, eu não quero ficar falando muito. E eu acho que os jogadores vão jogar mesmo, sabe por quê? Eles também estão ameaçados. Não pense que a torcida do Flamengo vai ficar dando a muleta que estava dando, não vai dar não. Mas não vai dar mesmo, não vai dar mesmo, não vai dar mesmo. Vai rolar, meu irmão, vai rolar a cabeça. Não pense que é só vem aqui, vem assado, vem aqui, vem assado. Se tomar um pau para o Botafogo, o bicho vai pegar, o bicho vai pegar. Preste atenção, é futebol, e futebol se renova a todo momento. Você tem o plantel mais caro desse país. Você não deve dar mole porque o Flamengo vem dando. E não vem aqui fazer a onda, fazer a moda, vem com desfilezinho, botar cremezinhos, sapatinho de baleta, porra toda, e vai para dentro do campo resolver. O Flamengo perdeu um título que não era para ter perdido, e agora está no campeonato. Ah, não vale. Vale sim. Vale sim. Vale sim. O que faz a história de um clube são os campeonatos regionais. E o Flamengo está brincando. Ele não sabe o que é o campeonato de Carioca. Esse campeonato já dava 200, 180, é o campeonato mais romântico desse país. Não vem, não. Não vem, não. Perde para ver o que vai acontecer. Perde para ver o que vai acontecer. Claro que vale. Ainda mais clássico. A torcida pressiona mesmo. Ainda mais clássico. Para, porra. Para. Claro que vale. Porra, papai, você está assim, está sabendo. Estou metendo a porrada assim. Estou mesmo. Que ninguém está satisfeito. Porra. Está pensando o quê? Está pensando o quê? Está pensando o quê? Olha, eu acho bom. Dá um jeito, hein? Dá um jeito. Esse jogo vai ser bom. Escuta o que eu estou te dizendo. Jogar-se. Produção, que horas vai ser esse jogo hoje? Vamos começar a informar o pessoal aqui? Me passa aqui umas informações. Gente, aqui vai ser às 20 horas hoje, tá, gente? Aqui a gente joga limpo, a gente fala a verdade, somente a verdade, como o papai diz. E outra coisa, deixa eu fazer uma pergunta aqui para o papai Joel. E, produção, aproveita e vai me dizendo aí, pega o histórico aí desse Luiz Castro. Papai, o Botafogo terá Luiz Castro, que era um nome aí que a gente já vinha falando, ele é português, como técnico do Botafogo para a temporada de 2022. Eu tinha até comentado contigo que ele ia ser o técnico do Corinthians, né? Mas ficou uma novela danada, acabou que ele vai para o Botafogo mesmo. Aí eu te pergunto o que esperar do trabalho de mais um português em um time carioca. Se ele vai ter muito trabalho no fogão ou se o time está arrumadinho. Só que antes de você responder, papai, só um minutinho. Ô, produção, você tem aí o histórico do Luiz Castro, alguma coisa? Até para as pessoas que estão ouvindo, entendeu? Não ficarem muito entendidas. Eu realmente não conheço. Ele não tem, mas eu tenho. O Johnny não tem, mas eu tenho. Olha, a produção me passou aqui, papai. Ele treinou times pequenos em Portugal, falou que ele teve uma rápida passagem em 2014 pelo Porto. Treinou o Shakhtar da Ucrânia e o Aldo Raio do Qatar, papai Luiz Castro. Bom, mas voltando à pergunta aqui. Eu te fiz, eu te perguntei se ele vai ter muito trabalho no fogão ou se você acha que o time está arrumadinho. Resumindo, é mais um aventureiro que venha para cá. É só isso. Pode dar sorte ou não pode dar sorte. Agora, o que você quer que eu fale? O que você quer que eu diga? Ninguém sabe, ninguém sabe e ninguém viu. É um mágico que vai aparecer. Aí, a colônia portuguesa já está meio a pé da vida comigo. Mas, porra, meu irmão. Quando esses caras vinham contratar a gente, a gente ia para lá com um currículo danado. Como eu já tive para ir umas duas ou três vezes. Mas eu tinha currículo de campeão. Eles não ganham nada, cara. Você quer que eu fale o quê? Quer que eu diga o quê? Um cara que nunca ganhou um título na vida. Que nunca disputou nada na vida. Você quer que eu elogie ele? Ele pode chegar aqui e até dá certo. Mas, porra... Olha, vocês estão me... Ou produção, vocês estão me enlouquecendo. Estão me enlouquecendo. Porque isso não dá. Olha o quê? Eu estou com perguntas de conectados aqui no canal. Eu vou aproveitar e vou responder. De pessoas que escrevem. Então, eu vou aproveitar o podcast para responder. Eu não sei o nome da pessoa, senão eu até falaria aqui. É que escrevem sempre assim. E vou aproveitar e vou responder para você, papai. Espera aí. As pessoas acham que você é contra técnico estrangeiro. E eu tentei explicar que você não é contra técnico estrangeiro. Entendeu? Você é contra a brasileiro diminuir brasileiro. Entendeu? E enaltecer lá fora e a gente se esquecer. Entendeu? E aí é onde faz a conclusão. Eu duvido de ir lá fora e ir contratar um treinador com esse currículo que esse cara tem. Eu duvido. Aí as pessoas falam assim. Ah, mas aí a pessoa não consegue entender. Que é nesse sentido que você bate. Aí a pessoa, como não consegue entender, fala assim. Ah, mas ele também foi para o Japão. Ele treinou a África do Sul. Eu fui campeão. Eu tinha um currículo. Pronto. Respondido. Ele não é contra. E tinha um currículo. Pronto, eu tinha um currículo. Ok. Só um minutinho. O professor me falou alguma coisa aqui. Vou ver. Deixa eu responder. O título mais expressivo dele, do Luiz Castro aqui, é o do Campeonato Ucraniano de 2019 e 2020, pelo Shakhtar na Ucrânia. Pronto. É isso aí. Bom, o John Texta deve ter visto alguma coisa nele. Ele fez questão. Tirou, como é que é, o Anderson Moreira para trazer ele. Então vamos confiar aí agora, né? Que o nosso majoritário colheu aí. Eu não quero ficar em cima do muro. Eu não quero ficar em cima do muro. Não vem John Texta, tem Texta, tem Texta. Como é que o cara encontra um treinador que trabalhou na Ucrânia? Eu pergunto. Você sabe onde fica a Ucrânia? Eu queria até te perguntar. Porque você acompanha campeonato espanhol, italiano, alemão, inglês. Você acompanha o campeonato ucraniano também? Tu tá de sacanagem. Ah, não custa perguntar, né, papai? Você acompanha ou não? Não. Sei lá. Não, não e não. Não vem com essa não. A produção falou que tá de brinquedo. Nem você, nem eu, nem você, o John e os nossos conectados. 50 mil conectados. Alguns de vocês acompanham o campeonato da Ucrânia? Galera, olha o que ele vai fazer. Não. Porra. E vai querer que o papai acompanhe? Não. O Ucrânia não joga futebol. Tem um frio lá desgraçado. Porra, que negócio é esse, cara? Você acompanha o campeonato da Ucrânia. Vou botar você pra ir pra Ucrânia, pra tal mês lá. Ah, você tá rindo. Vai que, né? O Johnny acompanha o campeonato russo. Johnny, Johnny. Produção, vamos mandá-la pra Ucrânia, pra tal mês, fazendo um trabalho lá. Bom, alguém acompanha no Botafogo, ué. Não custa te perguntar, né? Se contrataram o cara lá. Acompanha porra nenhuma. Acompanha nada, rapaz. Quem acompanha o quê, cara? Se vê um treinador famoso da Espanha, da Inglaterra, da Itália. Pô, vou respeitar, cara. Mas não vem com essa pra mim, não. Porra, não vem de Mandrake pra mim, não. Mandrake é fogo. Trouxe a Guardiola, como você diz, né, papai? Porra, Guardiola, Morinho. Porra, vou respeitar, vou me ajoelhar, vou seguir o cara. Traz o Morinho, gente. Porra, tá bom. Papai, só pra finalizar aqui. Quem chega melhor pro Clássico de logo mais no Milton Santos, Flamengo ou Botafogo, ou rei do rei? Flamengo é um time do caramba. Psicologicamente, tá arrasado. Botafogo vem meio. Difícil, papinho? Futebol, 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 é claro. Futebol, não é pra você ter o melhor time, não. Vai ser como é que é o time, porque a torcida do Flamengo vai cobrar essa que o time fez. Com certeza. Jogo difícil? Muito difícil. Apesar que vai chutar do Botafogo fraco, mas vai engrossar. Boa sorte ao Botafogo, boa sorte ao Flamengo e, como o papai sempre disse, que a gente tem um lindo espetáculo. Às 20 horas hoje, galera. Obrigada, galera. Obrigada, papai. 3, 2, 1 e... Acompanha, acompanha. Campeonato da Ucrânia, está de SACA Nation. Vem com a gente. Porra. Vem com a gente. Vem com a gente.